Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos no Sítio São Pedro, ao lado da Primeira-Dama Irene Neres. E hoje você vai ver o diálogo da Primeira-Dama com as mulheres que compõem o governo Cidade de Todos, agora no nosso plantão. Dona Irene, qual é o objetivo realmente dessa reunião hoje aqui no Sítio São Pedro? É o intuito de chamar a mulherada que faz parte da cidade de todos, é para a gente ter um diálogo, uma conversa, onde nós vamos se alinhar mais, se juntar mais, que a gente possa conversar, que cada um possa dar sua opinião, cada um faça parte do governo. Não só trabalhar no governo da cidade de todos, mas que faça parte do governo do José Francisco, onde todo mundo pode opinar, todo mundo pode dar sua opinião, todo mundo pode ajudar a construir uma cidade melhor, uma cidade que nós amamos, eu amo, a minha cidade é Codó, E eu estou aqui para ajudar os codoenses, para que nós, mulherada, que fazemos parte do governo da cidade de todos, pudermos também compartilhar e ajudar todos juntos com a Primeira-Dama, com o prefeito, com o coordenador, com o secretário, que nós faça parte, que nós somos só um grupo só, que somos o que seja, só uma pessoa só, só uma porta-voz só do nosso prefeito, Dr. José Francisco. Estamos, na verdade, nos reencontrando, né, conversando, dialogando, que é assim que se constrói uma cidade cada vez melhor. Estou aqui com a minha amiga Merilene, Marilene da ONG, dos Animais, da APAC, que é uma guerreira, uma amiga muito grande nossa, e nossa companheira aqui também, que veio prestigiar esse momento. Então, obrigada por todas, e é isso, estamos aqui mais uma vez, e feliz demais pela participação de todo mundo. Eu quero aqui agradecer a Deus por esse grande momento, agradecer toda a comissão organizadora desse belíssimo encontro, fiquei muito feliz, muito emocionado, para encontrar tantas companheiras, tantas mulheres, aqui nessa reunião. Dizer que nós estamos juntos, juntos para realmente continuar nessa grande luta, que é o nosso condom livre, nosso condom sem perseguição, um condom de oportunidades. Nunca se deu tanta oportunidade para as mulheres como no nosso governo. Vamos continuar nessa luta, e hoje chamamos elas para realmente anunciar, que vamos continuar nessa briga, nesse trabalho, por mais quatro anos, para continuar trabalhando, engrandecendo o município de Codó. Eu não posso nem estar na festa, que eles tiraram uma foto e me disseram, cadê as amigas da Merilene? Eu podia chamar eles para ver minhas amigas aqui? Codó é de todos! Eu não posso nem estar na festa, 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 eu posso nem estar na festa, eu não posso nem estar na festa, eu não posso nem estar na festa, eu posso nem estar na festa